Eu passo a palavra à nossa professora, a doutora Thaís, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-doutorada em Engenharia de Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Thaís, eu passo a palavra. A minha fala vai ser contextualizar o contexto das novas tecnologias da informação. Então, eu gostaria de começar a minha fala e que vocês estivessem bem claros isso. Mídias não são fins. Mídias são meios. Mídia é tudo aquilo que é utilizado para você construir conhecimento. Ela pode ser desde uma mídia digital como uma mídia analógica. O GIS é uma mídia. Um livro é uma mídia. Um software é uma mídia. Certo? Cada vez mais está à nossa disposição, na nossa mão, no portal do MEC e tudo mais, meios analógicos e digitais que o professor tem na sua mão para esse trabalho. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nada nesse mundo, nenhum construto, nenhum conhecimento é construído sem o processo de mediação. Essa informação precisa ser mediada para ela se transformar realmente em conhecimento. Então, o que eu posso dizer para vocês? Existe uma diferença entre uma aprendizagem mecânica e uma aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica é quando eu entro em contato com objeto de conhecimento e me preocupo em decorar, em saber o que é, em memorizar. E a aprendizagem significativa é diferente. Por quê? Eu preciso entrar em contato com objeto de conhecimento, me apropriar dele e fazer uso dele no meu dia a dia. Um exemplo. Em uma aula de física, já usando as falas do professor de física, eu posso ser um aluno que eu sei tudo sobre eletricidade. Eu aprendi todas as questões que o professor passou, tirei 10 na prova, sei fazer todas as fórmulas, resolver todas as fórmulas. Mas na minha casa, eu não sei o que fazer para me proteger de um choque elétrico no chuveiro. Essa minha aprendizagem é mecânica ou é significativa? É mecânica. Eu posso ser um aluno que não tirei 10 na prova, não memorizei tantos conceitos, mas eu entendi como se dá o processo, todo o processo da energia elétrica, dos transdutores e tudo mais, e eu não tomar um choque na minha casa. Então, isso é uma aprendizagem significativa. Então, o que a gente quer? O que a gente precisa? A gente precisa, no cenário da educação, que a aprendizagem de vocês seja uma aprendizagem significativa. Que aquilo que vocês tomam conhecimento no dia a dia, em sala de aula, sirva, de alguma forma, para ser aplicado como resposta no seu contexto social. A escola não tem que ser um espaço só de memorização, tem que ser um espaço de construção de novos conhecimentos. A pedagogia da linguagem total convida o professor a utilizar todos os instrumentos de comunicação de massa, pois o aluno que se auto-expressa, recriando conteúdos através das mais diferentes linguagens, deixa de ser um mero receptor passivo e passa a ser um perceptor ativo. Ninguém conscientiza ninguém, ninguém ensina ninguém, ninguém modifica o pensamento de alguém. Quando eu proponho que eu quero fazer alguma coisa para conscientizar, para transformar alguém, eu estou fadada ao fracasso, porque conscientização, transformação, são processos internos do sujeito. Mas eu, enquanto professora, enquanto escola, enquanto sistema educacional, eu tenho que proporcionar condições para que esse processo aflore. E foi isso que aconteceu na escola de vocês. Então a pedagogia da linguagem total, aqui, linguagem visual, escrita, auditiva, ela vai resultar, não posso dizer 100%, mas ela tem uma grande probabilidade de deixar aflorar a aprendizagem significativa, porque ela respeita as individualidades. A educação é um processo coletivo, mas ele é subjetivo, porque cada um de nós interpreta as coisas. Eu estou falando aqui e não tenho nenhuma certeza que vocês estejam me entendendo, porque cada um de vocês vai me interpretar as minhas palavras de acordo com o mundo subjetivo de vocês. E aquilo que eu estou falando, que parece uma coisa óbvia, objetiva, ela é ressignificada por você, e quando você for falar o que você entendeu para uma outra pessoa, não é mais a minha autoria, é a tua. Porque daquilo que você ouviu, você ressignificou e você criou. E é isso que nós queremos. Isso é uma aprendizagem significativa. Não queremos robôs, pessoas que vão sair daqui e decorar tudo o que eu falei. Eu quero pessoas que saiam daqui e interpretem a minha fala, e coloquem a sua fala em cima da minha. Aí sim, teremos uma construção de sujeitos mais autônomos. A gente fala em educação inclusiva. E quando a gente fala em educação inclusiva, as pessoas pensam, não, educação inclusiva, a primeira coisa que vem, não, é para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Educação inclusiva é para todos. Educação inclusiva é aquela que pensa que existem diferentes sujeitos com canais diferenciados de aprendizagem e que todos têm as suas limitações e todos têm as suas potencialidades. O professor precisa conhecer o seu aluno. Precisa saber quem ele é, de onde ele vem e como ele aprende. Depois dessa investigação, ele vai ter um diagnóstico. Ele vai saber, poxa, a minha turma é assim, olha, eu tenho aqueles que gostam de ficar mais atentos, tem aquele outro, se eu não caprichar com as questões visuais, ele não vai ficar atento. Aí sim, é que ele pode traçar as estratégias metodológicas. O problema da educação é que a gente pula todas essas etapas. A gente se preocupa em organizar a estratégia metodológica, vou dar uma aula, então vou fazer isso, isso, aquilo, e não faz a leitura prévia de que para que sujeito eu vou falar? Quem é esse sujeito? Como ele aprende? Qual a melhor forma de mediar para que a aprendizagem dele não seja simplesmente significativa? Que ele não decore as minhas palavras, mas que ele entenda as minhas palavras e ele interprete as minhas palavras. Eu queria que vocês olhassem, por favor, isso aqui é um... Se está atrapalhando aqui, isso aqui é a maneira de a gente ver a densidade de informação que existe em cada mídia. Vejam só, a densidade de informação. Se eu leio um texto, eu consigo ter X informação. Se esse texto é acompanhado de áudio, o meu nível de densidade de informação aumenta. Uma fotografia, um vídeo, uma realidade virtual. O que eu quero dizer com isso? Que diferentes mídias são carregadas de diferentes intensidades de interação. E a realidade virtual, ela é a mais complexa. E o que vocês estão fazendo aqui nessa feira é essa última etapa da construção do conhecimento. Vocês estão numa vivência plena. Porque vocês estão pegando todos os conhecimentos que vocês tiveram, transformando-o em um experimento e colocando as mãos, gente. Vivenciando isso e trazendo isso para socializar com seus colegas. Não é só cientista aquele sujeito que está dentro de um laboratório usando um jaleco. Cientista. Ciência é a capacidade de responder a um dado problema. Problemas do cotidiano. Quando eu resolvo um problema cotidiano da minha casa, eu estou fazendo ciência. Portanto, todos nós temos o potencial de cientistas. E para finalizar, eu gostaria de colocar para vocês que haverá um tempo em que a casa do aluno e os lugares do mundo serão os lugares da educação. Como hoje é aqui. Como pode ser na sua casa. Como pode ser numa roda de amigos. Porque quando eu estou construindo conhecimento, quando eu estou num processo de interação, quando eu tenho a capacidade de interpretar, quando eu sou autor, quando eu tenho a capacidade de resolver um problema da minha vida, eu estou num processo educativo. Muito obrigada. Obrigada.